E o ciclo do plantio da soja no Piauí está quase finalizando e, segundo informações do presidente da Associação dos Produtores de Soja do Piauí, a AproSoja, o doutor Alzir Neto, cerca de 40% da safra já foi comercializada. Apesar do atraso no início do plantio, causado em parte pela irregularidade das chuvas, as expectativas são positivas devido ao desenvolvimento técnico alcançado pelos produtores locais. Ele diz o seguinte, abre aspas, Houve um atraso no plantio, mas a expectativa é de que tenhamos, sim, uma boa safra, até porque o produtor piauiense já alcançou um desenvolvimento técnico que permite ter boas expectativas, fecha aspas, para o presidente da AproSoja, Alzir Neto. Em razão das condições climáticas diversas, o plantio só teve início no final de outubro, estendendo-se até novembro em alguns municípios. O sucesso da safra dependerá agora da regularidade das chuvas nos meses de fevereiro e março, fatores determinantes para a produtividade no Estado. A área plantada permanece em torno de um milhão de hectares e a esperança é de que a produtividade seja mantida. Em contraste com outros Estados que enfrentam perdas devido à irregularidade das chuvas, o otimismo prevalece entre os produtores piauienses que confiam no desenvolvimento técnico adquirido para superar os desafios climáticos.